Oi, como vocês estão? É, eu tô meio viciadinha, assim, um pouquinho no Anime Champions, tô tentando me tornar um dos tops aí, né, e vocês sabem que eu tô tentando evoluir a minha conta. Então, basicamente, eu estou agora atual com todos os meus personagens, os mais fortes que eu posso ter no momento, né, eu poderia ter melhores, tipo, por exemplo, pegar o Tomioka aqui e melhorar um pouquinho ele, pegar aqui o nosso querido Zenitsu e melhorar mais um pouquinho eles, mas nem todos eles, na verdade, eu acho que eu ainda vou roletar um pouquinho tanto esse Zenitsu, tanto esse Tomioka pra gente, pelo menos, finalizar, mas eu não vou mexer nisso exatamente agora, porque eu quero fazer um teste primeiro. E vocês sabem, né, que eu poderia ter um time melhor porque era só eu pegar os Cosmic, mas eu tava fazendo a minha boa ação do dia, tava ajudando aqui o Nicolas. Oi, Nicolas! Um pobre coitado, pobre humilde, tá vendo aí, ó, dois legendários? Ah, isso, eu fiz um desafio com ele, falei, ó, deixa roletando por cinco minutos aí, se vir um mítico, vai vir um mítico, tô confiante. Enquanto isso, Nicolas, vou te aproveitar, assim, ele tá vendo minha tela, tá, rapaziada? Porque é o seguinte, essa daqui, ó, só pra te mostrar, essa daqui é a minha conta, ó. É, eu já percebi, mas o que me mais me chamou atenção ali foi o primeiro, cara, porque ele tem uma galáxia ali no fundo, ó. É, porque é o Cosmic. Ó, esse daqui, ó, é o meu personagem com mais dano, ó, 530 mil. Para! Ô, mas por que não, o gorilão? O gorilão não é mais raro? Porque, porque foi o que eu já te expliquei uma vez, né, se a gente vir aqui em Champions City aqui, é, tem aquele negócio do Ascension, né, que vamos dizer assim que seria o despertar, né? Cadê? Deixa eu ver onde que é. É em Machines aqui, ó. Tipo, como se fosse o despertar. Então a gente tem o Ascension, né? Primeiro a gente tem a máquina de essências aqui, né, onde a gente, tipo, coloca o mítico e pega as 5 essências, né? Aí, pegando as 5 essências, se eu coloco aqui, ó, por exemplo, eu preciso de 10 essências e mais um outro mítico pra poder fazer ele em 2, né, no nível 2. Aí, pra transformar ele do nível 2, é que não vai mostrar aqui, mas eu preciso de 50 essências e mais 2 personagens. Aí, com o meu Apex, eu não consigo, porque eu preciso de essência galáctica e mais um galáctico. Ou seja, pra eu conseguir evoluir ele, eu preciso de mais 2 Apex. Na verdade, não 2 Apex, né, mas eu preciso de 1 Apex e 2 Cosmic, na verdade, porque cada um dá 5 de essência. Então você precisa ser um cracudão pra você ter o gorilão despertado. Exatamente. Então por isso que ele acaba sendo mais forte, ó, e com isso, consequentemente, ó, tá vendo que ele tem... Tá vendo? É, você não tinha visto a coisa do Hidan? Não, eu não reparei. Então, e daí... Na hora. E daí, por isso que, tipo assim, ó, é que nem o meu outro Zenitsu, que é esse daqui, ó, é esse daqui, ó, ele tá com Luke e Genius, mas como eu acabei, tipo, já roletando, eu posso colocar dois, tá vendo? Tem o de cima e o de baixo. Como ele já tá com... Eu vou colocar... Ai, ô, nunca... Ai, eu jurava que ia pegar... Não pega, não pega, você vai ver... Ai! Esse aqui, o Black Hole, se eu não me engano, é o mais forte até o momento... Ó, mas eu tô dando sorte, tá na beira, tá na beira. Nicholas, é que você não conhece a zica da minha conta. Ai, o Joãozinho. Olha, juro pra vocês, juro pra você, de todos que eu roletei, o melhor, a melhor passiva que eu peguei, a única mítica que eu peguei foi essa daqui, ó, que é a Sniper, só. De resto, eu nunca peguei melhor do que isso. Dá pra perceber, giro aí, cara, o pior que vai na trave, mas não vai. Não, e nem usando os... Ó, tipo, só vem os porcaria. E nem usando as medalhas premium, né, que tem essas medalhas, esses premium medal, que em teoria é o negócio que tem mais sorte, né. Esse teleporte aqui eu não gosto. Ele, basicamente, ele dá teleportes... Ele dá teleportes... Tipo, você clica, ele teleporta lá pra onde tá o inimigo, entendeu? Ah, mas aí não muda nada. Olha, muda porque daí ele carrega o especial mais rápido. Tipo, numa ride... Ai, ai, viu, ó, não vem! Ah, mas aí foi porque não quis, porque tava indo pra lá e ele voltou, você viu? Nicolas, isso aqui só me rouba. Se eu conseguir um Strong 3 aqui, eu já fico feliz. Cara... Teleporta... Eu, eu, eu... Olha, se passasse mais um pouco, os 3 ali era bom. Eu vou deixar o... Ai! Ah, aí, ó... Ah, não, 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 não. Eu acho que o Nicolas deve estar um pouquinho atrasado, cara. Mas, ó, eu vou deixar o teleporte, porque depois eu vou tentar fazer um time só de sorte pra poder ficar roletando. Ó, Strong 2, não. Tem que ser Strong 3. Tô sofrendo mais que tu, cara. Lucky 2. Ai. Nicolas, não vem, não vem. Você vai ficar... Vai vir, cara, vai vir. Você vai ficar beitando aqui até... Eu não tenho essa sorte. Vai ter que vir, cara. Não é possível. É uma coisa boa. Ó, eu vou rodar 3 medal prêmio, que tipo, em teoria, é pra vir melhor, ó. Já ouvi um Collector 1. Muito bom. Que não serve pra nada. Tá vindo do básico pra vir até o melhor, João. Eu só vou... Ó, esse vai ser o último prêmio medal que eu vou roletar. Veio o Sorcerer. Não, eu não tenho sorte com isso aqui, não. Look 1. Olha aí, ó. Veio a sorte. Você falou que não tem, a sorte veio até você. Breach 1. Cara, nem pra vir um outro ali, tava mais pro outro do que pra isso. Esse jogo é uma mentira, cara. Ó, dois Leprechaus cai no meio. Nunca vi. Não, é que tem uns mais mentirosos, Nicolas. Às vezes tá tudo mítico aqui, aí só cai no branquinho. Ó. Só tem um. Aí, ó. Cara, me beita muito... E se fosse outra coisa... Tipo, ó. Ele sempre puxa pro pior, cara. Eu acho que isso daqui é só pra enganar a gente. Aí! Veio! Eu falei, eu ia dar sorte pra você. Eu falei, eu falei. Só que eu nem sei o que o Tiff faz. Deixa eu ver o que o Tiff faz. Tá, poxa. João, é raro. Ô, já virou... É raro. Já virou meu personagem com mais dano. Tá. This is champion. Is god. Ah, tá. Ele é bom em coletar loots. É. Melhor do que nada. É um raro, João. É raro. Aceita. Vambora. Nossa senhora. Nem passou um negocinho melhor. Imagina, vai ser dois seguidos. Ah. Pedido demais, né? Pedido demais. Foi mal. Não, eu só quero ver se eu... Se eu pego... Ó. Eu queria muito ver o que é o... Porque, tipo assim. Se você clica em index aqui. Não mostra o que faz. Tá vendo? Eu queria muito poder ver o que... Isso aí é ruim. Eu queria muito poder ver o que cada passiva faz. Aí, o que eu tô fazendo? Tipo, quando eu pego a passiva, eu vejo. Então, tipo assim. Eu quero pegar todas pra pelo menos saber o que cada uma tá fazendo. Tipo, ó. Essa alquimia aqui, eu não sei o que que faz. O Leprechal... Ah, do gigante ali. Ai, look. Três. O do gigante eu ainda não peguei pra ver, tipo, o que realmente faz. O Leprechal... Aí fica na... Ah. O Leprechal é o que tem o chapéuzinho, sabe? Que é aquele... Que é a cartolinha, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Leprechal. Aham. E aí, tipo... Eu queria ver o que que eles fazem. Feche dois. Olha, eu vou roletar até bater duzentos aqui. Depois disso, eu não vou roletar mais, não. E o Kivin veio. O Leprechal está louco. O Júnior está louco. Não. Isso porque eu... Aham. Reach 1... Cara, só tristeza, mano. Ó, eu tenho mais dez giros. Tenho Saucer, mas eu não gosto muito do Saucer. Qual tu acha que seria o melhor aí? Da Galáxia ou da mãozinha? A mãozinha parece mais da hora, né? Então. Olha. O Black Hole, eu sei que ele é o mais... Ó, tipo, aqui tem a probabilidade de pegar, ó. O Giant é 0.2. O Leprechal é 0.2. O Archimedes é 0.2. E o Black Hole é 0,03. Tipo, ele é o mais raro de vir. Então, por isso que eu... Tendo... Tipo, o jogo me induz a achar que o Black Hole é o mais forte. Só que eu ainda não li o que que vem no Black Hole, entendeu? Tem no site ou você quer... Sabe por experiência própria? Ai, fica, fica. Eu já tentei olhar no... Tipo, não tem ainda o wiki. Eu não achei o wiki do jogo. Ai, cara. Vai. Não, se fosse pro Tiff ali, tava bom. Ó, tenho mais três giros. Veio o Genius. Esse aqui é bom pra você que tá upando, tá? Isso aqui diminui a quantidade de XP pra você upar. É só... Ah. E é o último agora. Mas deixa eu ver. Eu tenho alguns aqui, ó. Ah, e não... Eu tenho um speed no meu. O look não vai me ajudar em nada. Peraí, deixa eu ver se eu... Pelo menos pegar um strong. Ai, foi pro Black Hole! Não, agora foi mentiroso. Agora foi muito mentiroso. Olha o tanto de bom que tem. Não, ainda foi... Deixa eu só ver se... É... Tá, teleporte. Tá bom. Vou ficar com esses aqui. Ó, o teleporte... Ele basicamente... Deixa eu colocar aqui, ó. Ele, ó... É... Ele dá... Champion Squeak and can teleport. Então ele teleporta. Enfim. Mas o que eu queria realmente te mostrar é isso aqui, ó. Nicos. Cadê? Cadê? Deixa eu... Aqui, ó. Tower. Basicamente, eu tô querendo chegar no level 100. Eu parei no 85 porque eu tava bem mais fraco. Olha a velocidade que os que tem TP andam. E eu tô querendo pegar. Ah, o teleporte também ajuda nisso, é? É. E aqui, ó. Tem os prêmios que eu já ganhei, ó. Tá vendo, ó. Level 60, eu ganhei a Jetpack. Então, tipo assim, cada level eu vou ganhando uma coisa. Eu só não consigo ver o que eu vou ganhar no futuro. Tá vendo? Mas vou entrar aqui agora. Vou pegar aqui o meu... A maldadezinha no olhar. Já vamos ativar aqui. E vamos ver até onde eu vou chegar. Porque eu tava muito mais fraco do que eu tô hoje aqui. Então a ideia é que... Compensa usar a força de dano? Compensa. É que eu não tenho mais. Pra quem não tem o auto-ataque, tem que ficar clicando em cada um, né? Um por um. Tem. Eu só... Só abro o circulão aqui e já era. Ó, e sempre tem um boss com defesa ali, tá vendo? Aqui, ó. O boss tá defendendo, ó. Aí, agora só... Olha o dano subindo ali, ó. Você só vai subindo e você não anda? Só vou subindo. A gente fica na plataforma aqui. E daí, cada rodada vem um baúzinho. Na última vez, eu tinha perdido aqui, tá? Tipo... Deu o tempo e eu não consegui derrotar. Agora sobrou 1 minuto e 30. Tá vendo o tempo ali? Tá fortão, então. Tô lá em cima. Ele aumenta que nem o outro? Ele pausa, no caso, né? É, ele... O quê? Como assim? Ah, não. Ele volta. Ele volta a 2 minutos. Ó, ó o Zenitsu dando TP, ó lá. Dando TP nos caros. Isso aí é... Ele consegue atacar mais rápido fazendo isso. Talvez se colocar em todos seja uma vantagem, né? Se você colocar em todos... Todo mundo vai atacar rápido. Tem essas dúvidas. Mas, ó. Por exemplo. Na décima wave, tipo assim, por exemplo. 10, 20, 30. Tipo... Sabe na wave redonda, vamos dizer assim? Tipo 10, 20, 30, 40. Sim. Fica mais difícil. E nessa... E nesse... Wave não, né? Mas nesse andar, você ganha bem mais gemas. Você pode ver que eu tô com 40.700 gemas. Por andar, eu ganho 500. Então, por andar, eu ganho 500 gemas. Agora, no andar redondo, que eu falei, 90, 100, enfim. Eu ganho daí 2.000. 2.500, eu acho. E é bem mais difícil o boss. Então, tipo assim. Se você passou da... Por exemplo. Eu passei do andar 80 sofrendo. E daí eu fui até o 86 mais tranquilo, entendeu? Tipo, obviamente que do 80... Do 81, 82 aumentando. Mas não se compara, tipo... É como se fosse o andar boss, sabe? E aí, ó. E aí, ó. Mas... Ganhou o pauzinho, ó. O do 20... O do 20 é... Ah... Ah, o... Ah, e veio a gema. Mas você falou que no caso não dá pra repetir, né? Essa é a parte ruim. Talvez... Será que quando você finalizar, você volta? Eu acho que não tem. Eu acho que é infinito. Mas, tipo assim, talvez... Numa das atualizações, eles possam resetar isso aí. Ah, vale mais a pena. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter força suficiente. É, ou eles nunca vão resetar. E conforme, tipo, os levels vão aumentando, eles vão colocando mais premiação. Entendeu? Dá pra... Nossa, porque se fosse assim também ficaria da hora. Mas seria muito difícil. Ou eles... Teria que ser premiação muito boa. É, ou eles podem fazer, tipo, um sistema que você paga pra poder resetar. Ó, vamos ver quanto é que vai chegar meu dano ali. Eu ainda... Agora, por causa do teleporte, eu não tô mais conseguindo cincar as ultimates, ó. Mas eu... Eu tinha feito uns cálculos, eu tava mais ou menos com 15 milhões de DPS. Ó, é que eles não tão mais cincando todas as habilidades. Ó, agora vai pra 90. Agora 90 é rajada. É a parte que você chora. É, me falaram, não sei se é verdade, que no andar 100, o boss tem 2 bilhões de vida. Vamos ver quanto que tem esse aqui. 2 bilhões? É, vamos ver quanto que tem esse aqui. Se for... Ai, não mostrou ainda. 700 milhões. Lascou. Eu acho... Porque eu acho que ainda dá mais... Quase numa baixa. Não é, é porque ele tá com escudo, ó. Eu tenho que quebrar primeiro o escudo dele. Que ele tá defendendo. Tipo, a gente pode chamar de escudo, mas basicamente é a estamina dele. Ó, olha meu DPS. Tá vendo que eu tô dando 7 milhões? 8 milhões. Aí, eu vou quebrar o escudo dele e eu vou dar mais dano, ó. 14 milhões, ó. Quebrei. Olha o dano subindo. Ó, já quebrou 15. Isso que eu tô... Ah, eu acho que vai dar sim. Acho que vai dar sim. Acho que pelo menos 90 eu passo. Eu acho que dá também. Eu tenho 2 minutos e 19 lá, tá vendo? Eu tenho esse tempo pra poder conseguir ver aonde eu vou chegar. Vamos! Dá, dá pra derrotar. Ai, será que eu vou chegar no 100? Eu quero passar no 100, Nicolas. Eu quero mais um personagem pro meu time. Ui! Vamos! Ai, aqui passamos, moleque. Que foi, Nicolas? Nossa. É que eu... João, eu não tô nem dando um milhão ainda de dano, né? Aí, tipo, pra mim... É desesperador. Eu não consigo nem levar um boss normal. Mas você chega lá, pô, logo, logo. Foco, fé, determinação. Logo, logo, daqui a um tempo. Vamos, 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 vamos. E muito Robux. Vamos, vamos. Ah, pior que não foi tanto Robux comparado a outro jogo aí não, viu? Vamos, ó. Ah, o mesmo jogo, entre aspas? É. Ó, aí agora eu ganho o baú vermelho, ó. Tá vendo? Aham. Aí eu vou abrir ele. Ele vai vir bem mais gema, ó. 41.700. 44.200. Eu ganhei 2.500. Você não tá nem ganhando dinheiro aí, né? Não, não ganha dinheiro. É só a geminha. Eu acho que, na verdade, deve dar a money dos personagens, mas eu não vi, tipo... Vamos ver agora, ó. Vai derrotar um money, aí eu já vejo, ó. É que não subiu. Você tá com uns... É, não ganha. ...130 bilhões desde que começou. Não ganho, não ganho, não ganho. É isso. Bom, vou continuar aqui agora, né? Porque eu não sei se eu vou chegar até o andar 100, até que andar. Enfim, vou deixar roletando e vamos ver o que vai acontecer. É, rapaziada. A gente passou aqui o level 99 em faltando 16 segundos. Quero ver agora passar o level 100. Ô, podia contar a missão já agora, hein? Ah, não conta. Quanto de vida? 2 milhões! É 2 milhões mesmo, né? Relaxa. Ainda dá. Olha, tem... 50 segundos a mais, cara. Mas 2 bilhões é muita coisa. Você tá doido, mano. Nossa, não vai rolar. Bora, João. Você acredita? Eu tô acreditando. Eu acredito. Se eu talvez tivesse a posiçãozinha de XP, talvez até dava... De XP não, de dano. Eu até arriscaria comprar ela com as minhas gemas, mas, pô, mano... Não queria gastar, tá ligado? Gastar a gema. Se tu colocar todos pra focar em um só, não é mais rápido, não? Às vezes? Não, não acho que não muda muita coisa, não. É, de 6 segundos também, né? Se for pra acontecer, tem que derrotar antes. É, não... Ó, tirei... Nossa, mano. Tá. É... Tipo, pior que não... Ó, se tiver... Existe um mundo. É, se tiver... Antes... Se até um minuto tirar um bilhão de vida, existe um mundo. Se até um bilhão ali... Se não acontecer... É, se não, já era. Eu não sei se vale... Tipo, sinceramente, não sei se vale mais a pena ficar usando, tipo, o Ultimate toda vez que ficar pronto. Porque eu sinto que o Ultimate, quando ele não tá pronto ali... É... Ele não dá tanto dano, tá ligado? O Ultimate, eu não sabia que era assim que funcionava, antes de você me explicar. Aí eu só usava toda vez que aparecia. Aparecia, eu usava. Aparecia, eu usava. É... Mas vai dar, João. Vai dar, vai dar. Não, não vai dar. Só se agora, quando eu quebrar o escudo dele, eu der muito dano, ó. Quebrei o escudo. Tá. Quebrei o escudo. É, Nicolas. Aqui arrasta pra cima, hein. Aqui... Bom, acredita, cara. Não, acredita. Aqui eu virei saudade, Nicolas. E o Ultimate aí? Já não foi? Tenta o milagre aí. Vai que ela bufa um pouco o dano. Vou ficar clicando no Ultimate quando aparecer. Vamos ver se isso... Quando aparecer, eu vou usar. Imagina, eu tô falando muita bobeira e o pessoal aí tá falando... Não, 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 Nicolas. Só atrapalha. Não, eu tô olhando ali pelo meu DPS. Vambora. Caraca, quase não desce a vida dele, cara. É muita vida. Não, é por causa que ele tá com o escudão. Eu tinha que conseguir quebrar esse escudo dele. Ó. Cara, eu acho que você não quebra o escudo até terminar. Eu acho que você não quebra ainda. Não, eu vou quebrar no finalzinho ali do tempo. Olha, não quebra o escudo dele. Ó, 900 milhões, cara. Acho que faltando em 5, tu consegue. Ó, vamos ficar usando o especial. Eu acho que não... Eu acho que não... Eu acho que não dá mais dano em si, viu, Nicolas? É, eu acho que não muda muita coisa, não. Aff, cara, ficou... Olha, ficou faltando 700 mil de vida. Ai, se eu... Olha, tem algumas coisas que eu acho que eu posso fazer no meu time. E eu acho que eu acredito que se eu mudar essas coisinhas, eu acho que talvez eu consiga fazer as coisas diferentes, né, mano? Então, assim, vamos ver. Eu vou melhorar o meu time. Pra um próximo vídeo eu vou fazer isso. Vou melhorar esse meu time. E vamos ver se a gente consegue passar do level 100 ou se ainda é uma tarefa impossível.